E aí galera, não é fácil não viu pessoal, aqui é isso, tobejou no chão, me deu uma contráriação tão grande, a gente mexe com as coisas, peleja, quer vencer, tenta só de sair com as coisinhas sabe, e o gado vai enfaquecendo, vai chegando um certo momento, olha lá, só que ela ali, ela tá perguendo, pensei que aquela bichinha não ia levantar mais, tá aqueceu demais, mas sim, vai fazer o que? Ah, ô Jesus Cristo, é só nós mesmo aqui nesse mundão, só nós e Deus, só nós e o senhor mesmo aqui, olha todos os pequenos produtores rurais pessoal, porque nós que é pequeno é muito sofrido, muito machucado, muito judiado mesmo, Porque a falta de condições nossas aqui é pouca, e com muito pouco apoio, tira o chapéu com o ser humano, que achar, que pensa, que viver em terra hoje pequena, ele sobressai criando gado Pra começar aqui, hoje, muita vez, se você dá um gado dado pra um, ainda tá caro, porque não tem nenhum onde põe, nem capim pra dar pra comer, não tem também É complicado, não fica assim não pessoal, estamos lutando aí, a vaca caiu ali, mas levantou, Deus abençoe que ela não tenha nada não, as capilas todas só, e a gente vai ficando contrariado, porque a gente tem toda vontade das coisas a gente render, sabe, Olha lá, vamos Fingado no OBV, fora Fingado no OBV, fora Fingado hoje, viu Pessoal, abraço pra vocês, até o próximo vídeo, beleza Porque se é um pouco contrariado, não é esse mesmo